Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vocês também estão em um ambiente diferente aqui, eu estou na oficina dos meus parceiros do canal O Guia das Coisas. E aí galera? Hoje a gente vai testar esse canhão caseiro aqui que eles fizeram e vamos mostrar aqui para vocês um pouco mais os detalhes do negócio, como é que funciona. Aqui a gente pressuriza o ar, quanto que dá para colocar de pressão. No brinquedo dá para colocar até 150 psi, só que a gente vai trabalhar com a pressãozinha de uns 60, 70 psi para ter margem segurando. E aqui é o disparador, que é uma válvula disférica, você abre, fecha e você vai disparar ele. Se liga, não só isso, porque esse negócio eu tiro, eles também imprimiram, tipo um balote aqui ó, na 3D. E olha só, essa aqui é a matadora, tá com uma esfera de aço aqui dentro. E o negócio vai ser pancada, tá pesado isso aqui. Tem aqui um tijolo, tem aqui uma maquete e tem também, como vocês já viram aí, um vidro temperado. Isso vai ficar top. Olha só, os caras são tão profissionais que fizeram aqui uma cabine anti-estilhaço aqui ó. Então basicamente é isso, vamos começar aqui a destruição. Ó, só para vocês sentirem, eles me falaram que fizeram um teste com um pano e o pano estourou uma máscara não. Ó, carregar no manual, vamos fazer o teste então. Só para a gente sentir, começar aqui sentindo a potência do negócio aqui. Um, dois, três e... Nossa, olha isso, ainda arrebentou aqui o rótulo. Caraca, estou curioso, vamos ver isso aqui na câmera lenta. Assistimos aqui, ficou pesado demais essa imagem aí, vocês viram que um paninho já fez nesse negócio, né? Estamos só começando com essa tacinha, acho legal, hein? Vamos do menor para o maior. Beleza. Beleza. Até para colocar uma água nela para dar um efeito. Pode ser. Isso aqui a gente pode colocar uns 40 PSI, porque aí acontece, dá para dar para... aí a gente carrega mais para destruir as coisas mais pesadas. Boa. Deixa eu ver, ele vai lá para o fundo ou ele fica... Ele vai lá no fundo, ó. Rapaziada, antes de prosseguir, já fica aqui minha recomendação para o canal Guia das Coisas. Vai lá conferir, que vale a pena demais. E ó, tem uma surpresa no final, vou falar no final do vídeo, que vai rolar lá no canal deles. Então, já vai aqui embaixo, assim que acabar esse vídeo, e confere o canal Guia das Coisas. Próxima pancada, cadê o EPI? Olha o que 40, foi 40? 40 PSI. Nossa, imagina de 70. E não foi com a ponta metálica ainda, hein? Eu acho que só pegou de raspão em cima e mesmo assim explodiu. Ficou um pedaço do negócio da palma. Ficou nas entranhas aqui, ó, da 3D. Ah, é, vamos saber agora, né? Será que ela tem aerodinâmica? Vamos ver aqui. Ah, foi girando. Ó, foi retinho. Ó, tá girando mesmo. Foi girando. Caraca, ó. Ela vai meio doida, mas ela vai girando. Ela vai girando. Tem mais uma ainda. Tem mais uma taça? Bora. Nem tem pra ver quase a água essa ainda, né? É. É porque pegou muito em cima. Teste 2, ó a proteção ali, caseira. Vamos embora. EPI aqui todo mundo. Nossa, agora sim. Essa foi o encheio. É, cara. Olha só, dá pra ver que a marca que fez ali tá molhada, ó. Que molhou a bola perfeito. Molhou tanto o cabelo. Olha só. Nossa, essa deve ter ficado louca. Pegou em cheio, hein? Vamos dar no tijolo agora? Vamos lá. Vou fazer um teste um pouco mais. Elevar os limites aqui, a engenhoca. Vou colocar aqui, ó. C40 também? Porque isso aí... Não, põe 60. É, põe 60. Vamos pra pancada agora. É, ó. Olha só. Aqui tá muito pesado comparado com a outra, hein? Eu vou fazer as honras de... Aí, ó. Tem até... O negócio é igual... Canhão mesmo. Os tempos medievais. Ó, vamos lá. 1, 2, 3 e... Pessura. Acho que triscou por cima, hein? Mas, mano... Olha aí, está com pó de tijolo aqui. Cadê a bala? Nossa, mano. Que pancada, maluco. Ó, pegou por cima mesmo. Ó, só triscou. Só triscou. Mano, assistimos aqui. Que pancada foi essa, hein? Só triscou, mas deu pra sentir ali um pouco da energia do negócio. A gente nem precisa colocar a esfera de aço. Acho que só com o plástico já vai pulverizar esse tijolo acertando bem no meio. 1, 2, 3 e... Nossa, agora pegou. Caraca, olha que um plástico fez no tijolo. Pintou o plástico, velho. Nossa, e olha como é resistente isso aqui. Não quebra nem. Mostra aqui. Nossa. Olha que estilhaça fincada aqui. Ó, proteção. Próxima coisa, eu encontrei no meu carro aquelas bexigas Ultramaster resistentes. Vamos colocar primeiro uma cheia de ar pra ver o impacto aqui, né? O que que vai acontecer? Fica muito legal a bexiga em câmera lenta. Uma cena extra aqui. Perfeito. Pode ser essa aí já. Tá temperada, ó. Vou fazer as ondas aqui. 1, 2, 3 e... Nossa, olha o que fez ali no fundo. Parece que quanto mais fraco a gente põe vai mais forte. Nossa. Que negócio de louco. Por isso que a gente colocou o quê? 40? 50? 50? 50 PSI. Assistimos aqui não deu nem tempo de amassar a bexiga, né? O negócio é tão forte que bate e já explode. Então agora a gente preparou uma com um pouco mais de resistência aqui. Uma bexiga de água. Só estamos fazendo os preparativos aqui da altura perfeita, né? Porque ela tá bem baixinha ali. 1, 2, 3 e... E aí? Não colocamos tiro? Esqueceu a bala. Ficaria legal também. Só o ar, né? Gruda um canhão na ponta. É, ia ficar legal. Fica pra uma próxima aí. Pro vídeo extra no canal Guia das Coisas. Vocês conferem lá. Nossa, pegou em cheio. Caraca, mano. E aí? Bom, mais uma imagem sensacional. De novo, não teve vibração na bexiga. Não teve nada. No primeiro contato ali já explodiu tudo. Esse negócio é muito forte. E agora a gente armou aqui, ó. Melhoramos a iluminação. Porque chegou o momento aqui da maquete. Estamos colocando bem queimar roupa pra não ter como errar. Consegui colocar a câmera lenta a 6 mil frames por segundo. A gente tem que tá ver o negócio atravessando ali por dentro da maquete. Três e... Nossa! Segurou? Segurou, mano. Não. Não, atrapalhou o primeiro. O segundo bateu e ficou, ó. É. Olha. Bateu assim. Ó, quebrou. Chegou a estourar. Ela chegou a abrir, olha. Estourou tudo na tração. Porra, essa foi uma das imagens, assim, mais legais do vídeo. Não sei se vocês repararam, mas antes de vir aquele, meu, monte de ar, que até parece fumaça, né? Não sei se era pó que tava na maquete, alguma coisa. Mas você vê que tem uma antecipação, assim, já começa a sair um pozinho. Aí vem o jato, né, da bazuca. Mal dá pra ver o projétil de tanto ar que vem ali. Muito legal. Parece um furacão Katrina acertando a maquete ali. Agora temos o gran finale, né? Vidro temperado. Como o nosso balote com uma esfera de aço foi desfeita, a gente vai dar com plástico mesmo. Próximo vídeo a gente vai calcular com o peso e a velocidade o tanto de energia que tem isso aí. Se bobear, sai mais forte que um tiro de 38. Mais energia, né? Com a bola da ponta de aço, dependendo da velocidade. Canhão desses que os caras fazem com bola de golfe, eles atiram. Então, tem um cálculo lá que sai mais forte que 38, dependendo da pressão que os caras colocaram. Caraca! Olha, eu vou filmar 6 mil. A imagem não tá das mais claras, mas... Um, dois, três e... Que da hora! Olha o que fez ali, ó, na parede. Caraca, saiu por cima. Nossa, olha, tá fazendo uns barulhinhos. Tá quebrando ainda. Olha a grossura desse vidro, detalhe. Não é qualquer vidrinho, não. Vamos. Onde tava reparando aqui o pós-tirio. Olha só. Rasgou, pós. Pesado demais. Esse foi o vídeo de hoje, ó, vai ter uma parte 2, lá no canal Guia das Coisas. Uma série de destruição com esse canhão. Vai ter melancia, só não teve no vídeo de hoje, porque a feirinha aqui do lado já tinha acabado. Então, ó, se inscreve no canal que tá aqui embaixo na descrição e vai lá pra conferir a série da destruição aqui com esse canhãozão que merece, hein? Ficou louco demais esse negócio. Curti demais. Estrutura aqui, Mythbusters. Mais próximo que a gente vai chegar disso no Brasil. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.